A Tristeza e a Saudade O Papai e a Mamãe A quem eu tanto queria Eu lembro do meu Zé Ninho Todo instante, todo dia Se Deus me desse o poder De nós viver bem juntinho Do Papai e da Mamãe Gozando de seus carinhos Acabarei a tristeza Que somente me destrói Ai meu Deus, quanta saudade Meu coração como dói Se um dia eu pudesse ver Os meus queridos pais Que partiram pra outro mundo E não voltam nunca mais Perdão meu Deus, eu lhe peço Se estou falando mal Papai e Mamãe Hoje vivem Na Estância Celestial O dia que eu for chamado Todo este mundo enganador Para junto de meus pais Com Jesus meu Salvador Espero este momento Um dia chegar a hora Mamãe, um dia eu estarei No céu junto com a Senhora Quero lhe dar um abraço E beijar a sua mão Nunca mais eu ganhei De meus pais a sua benção Quem tem pai e mamãe Viva, trate com sinceridade A falta que ele nos faz Quase mata de saudade A falta que ele nos faz Obrigado.